Olá, crianças! Tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós aprendemos a usar o M e o N nas palavras como Lâmpada, onça, dente, campo. Lembrando que eu sempre usarei o M antes de P e P e o N antes das demais consulantes. Vamos fazer a leitura da páginas 58 e 59. Nós vamos trabalhar a páginas 58 e 59. Número 3. Leia as palavras abaixo. Marque um X na alternativa em que todas elas estão escritas corretamente. Então, nós temos algumas palavras aí. Observem para mim a palavra ambiente. Essa palavra está escrita corretamente? Observem para mim a palavra tambor. Essa palavra está escrita corretamente? Fiquem atentos. Lembrando, antes de P e B, nós temos que usar a letra N. É uma dica. Na letra A, junte-se a um colega e explique por que você escolheu essa alternativa. Você escolheu a alternativa em que todas as palavras estão corretas. Você pode me explicar por que você escolheu essa alternativa? Se você disser que escolheu a alternativa porque o N é escrito antes de P e B e todos estão escritos antes de P e B e o N antes das demais consoantes, você acertou. Na letra B, reescreva as palavras que não foram escritas corretamente, corrigindo-as. Procure, por favor, duas palavras dessa atividade que estão escritas de forma errada. De forma errada, a palavra, quais são essas palavras? Eu quase falei para vocês. Eu quero que vocês procurem, por favor, tá bom? Na atividade número 4, leia as frases abaixo e complete-as com o nome das figuras. A, a figura é lâmpada. Como é que escreve lâmpada? A lâmpada queimou e Pedro tomou banho no escuro. Letra B, os carros deram passagem para a ambulância socorrer a vítima. Letra C, a bermuda de Sofia está tão folgada que ela precisa usar um cinto. Letra D, ganhei uma caixa de bombons dos meus amigos. E letra E, na Copa do Mundo havia bandeiras espalhadas por toda a cidade. Atenção, M antes de P e B, nas palavras como lâmpada, ambulância, bombons. Na página 59, nós temos um texto que nós vamos fazer a leitura. O texto chama Mamma Mia, História de uma Imigrante Italiana, de Ricardo Dreger, da editora Moderna. Número 5, complete os espaços das palavras do texto abaixo com as consoantes M ou N, deixando minha terra. Vamos ler o texto? Descontentes com a exploração e a fome, muitos camponeses cantavam canções sobre outras terras, onde a vida seria melhor. Vamos para a América, naquele belo Brasil. Aqui ficam os nossos ricos senhores a trabalhar a terra com a enxada. Mãe, onde fica o Brasil? Fica longe, muito longe, do outro lado do mar. Fiquei pensando como seria o tal do Brasil e se valeria a pena ir tão longe em busca de uma vida melhor. Esse texto é de uma imigrante italiana, narrando antes de chegar ao Brasil, como era a expectativa de chegar até o Brasil. O que ela esperava nessa nova terra que era o Brasil, onde ela moraria. Nesse texto, existem muitas palavras que precisam ser preenchidas, esses espaços com M ou N. Então, por exemplo, descontentes, será que eu completo com M ou com N? Atenção, observem a letra que vem depois. Se é P ou B, vocês completarão com N. E finalmente, na atividade número 6, complete os espaços com as palavras que o professor vai ditar. Eu preciso que você esteja com lápis e borracha, porque eu vou ditar algumas palavras, tá bom? Letra A. A onça é um animal silvestre. Você precisa escrever a palavra onça. Letra B. As meninas caminharam para o balanço. Você precisa escrever a palavra balanço. Letra C. Alguém comeu o meu bombom. Letra D. O inverno começa em junho e a primavera começa em setembro. Você pode consultar o calendário para escrever setembro. Na letra D, então, nós temos inverno e setembro. Na letra E, eu preciso começar a frase com letra maiúscula. Ontem, o tempo estava bom. Ontem, tempo. Na letra F, não posso esquecer de fazer o embrulho do presente de aniversário da minha sobrinha. Embrulho. E na letra G, as meninas terminavam de brincar enquanto o pai colocava comida na mesa. Tudo bem? Se você achar, se você achou que ficou muito rápido, você pode ir dando pausa nesse vídeo, que aí você consegue escrever a cada momento da pausa que você deu no vídeo, tá bom? Até logo, até a próxima aula.